Qual é o melhor cartão de crédito? C6 Carbon emitido pelo Banco C6 ou o cartão Elo Nankin emitido pelo Bradesco? Me acompanhe aqui nesse vídeo para você descobrir. Eu sou o Tales, se você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato, utilizando os seus pontos e as suas milhas aéreas. Hoje aqui no canal a gente vai fazer uma batalha de cartões de crédito. Vamos comprar o cartão C6 Carbon com o cartão Elo Nankin emitido pelo Bradesco. Se você ainda não conhece esses cartões, uma apresentação muito rápida. O Elo Nankin é emitido ali por diversos bancos. A bandeira Elo tem parceria ali com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com a Caixa, com o Banco Banese, enfim, com vários bancos, com várias instituições. Mas aqui o que as pessoas mais procuram é o cartão Elo Nankin emitido pelo Banco Bradesco, então é com ele que a gente vai comparar. Um outro ponto aqui interessante a se falar é o seguinte, existe o cartão Elo Nankin e existe o cartão Elo Nankin Diners. O Diners é superior. Para a nossa avaliação aqui, a gente vai considerar o cartão Elo Nankin sem o Diners, somente o Elo Nankin emitido pelo Bradesco. Do outro lado, a gente tem aqui o cartão C6 Carbon. O cartão C6 Carbon é o cartão voltado para os clientes de alta renda lá do Banco C6. É o cartão mais alto que existe e é um dos Blacks mais fáceis de conseguir no mercado, que você consegue isentar de uma forma muito mais fácil do que os outros cartões que tem no mercado. A gente já vai entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. Se esse assunto aqui já está interessante para você, se você quer conferir essa batalha, aproveita, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você sempre ficar por dentro de novos vídeos que eu postar aqui no canal. Vamos começar aqui falando da pontuação desses cartões. como é que eles funcionam? O C6 Carbon de um lado, ele pontua 2,5 pontos para cada dólar que a gente gasta. É uma pontuação muito boa, acima da média do mercado para os cartões ali de mesma categoria dos cartões Blacks. Então ele pontua ali muito bem 2,5 pontos para cada dólar que você gasta. Já o cartão Elo Nankin, lá do Bradesco, ele pontua 2,2 pontos para cada dólar que você gasta. É uma diferença de 0,3, só que isso dá uma bela de uma diferença no mês. Quando a gente olha isso aqui, no ano, essa diferença acaba sendo bem grande e esse 0,3 faz diferença. Então, quando a gente olha, por exemplo, qual é a validade desses pontos? Quando a gente olha o C6 Carbon, esses pontos não inspiram nunca, não inspiram enquanto estiverem no programa do C6. Isso aqui é muito bom, porque se você não costuma usar os seus pontos com tanta frequência, ter pontos que não inspiram, isso é super benéfico para você. Já no Bradesco, os pontos lá do Elo Nankin, eles têm validade de 24 meses. Então, se você não utilizar esses pontos em 24 meses, esses pontos começam a expirar. Quando a gente fala de programa de fidelidade, como é que funciona? Os pontos lá do C6 Carbon, eles vão para um programa de fidelidade próprio, lá do banco C6, chamado Atomos. Esse é um programa novo, é um dos programas mais novos que existem, mas é um programa ali muito bom, relativamente eu gosto bastante dele, utilizo o Atomos. E lá no Atomos, ele costuma ter promoções ali para você transferir esses pontos para Smiles, para Latam Pass, para Azul e também para TAP. Para TAP, um pouquinho menos de frequência, para esses outros aqui, uma frequência um pouco maior. E tem histórico aqui de promoções com 100% de bônus, principalmente para essas três aéreas, Latam, Smiles e TudoAzul. Para TAP também já existiu, mas como eu comentei, com menos frequência. O programa lá do cartão Elo Nankin, do Bradesco, é a Livelo. Então, se você utiliza o teu cartão Elo Nankin, os seus pontos vão direto para a Livelo. A Livelo é um dos melhores programas de fidelidade do Brasil, é um programa que ele nasceu ali muito grande já, né? Porque a Livelo, ela é do Bradesco e do Banco do Brasil, né? Então, pegou a fatia de clientes maior do mercado, né? Porque juntou dois bancos gigantes. A Livelo, ela já nasceu ali muito grande e ela acaba ditando tendências no mercado, né? É um programa que, assim, ele é muito flexível, né? Tem bastante promoção para você transferir os seus pontos, enfim, se você tem pontos lá na Livelo, certeza que você vai conseguir movimentar esses pontos de uma forma muito rápida. Então, de uma forma bem sucinta, lá no C6 Carbon, a gente tem o programa Atomos e no Elo Nankin, emitido pelo Bradesco, a gente tem o programa da Livelo. Vamos falar agora de um assunto que todo mundo gosta. Vamos falar de sala VIP. Como é que funciona uma sala VIP para o cartão C6? O C6, ele tem parceria com uma empresa chamada Lounge Key, já falei dela algumas vezes aqui. O Lounge Key é uma empresa que ela faz parceria com diversas salas espalhadas pelo mundo inteiro, né? E aí, sempre que o teu cartão, ele tem uma parceria com o Lounge Key, você pode acessar essas salas. São salas que existem no Brasil e também fora do Brasil, né? Então, realmente tem aqui espalhado isso pelo mundo inteiro. O C6 Carbon te concede quatro acessos para você utilizar por ano, tá? Então, sempre que vir o ano, você tem mais quatro acessos que você pode utilizar. Esses acessos podem ser na ida, pode ser na volta, pode ser onde você quiser. E cada cartão adicional que você tem, cada cartão também tem mais quatro acessos. Isso aqui é bastante interessante, né? Então, apenas esses acessos que você tem e também, por ser um cartão Black da Mastercard, você também tem acesso à sala VIP da Mastercard, que fica lá em Guarulhos. Quando a gente vai para o cartão Elo Nankin, aqui os acessos às salas VIP, eles são um pouco diferentes, né? Por quê? Existem aqui duas salas que você pode acessar, que é a sala Advantage, que fica no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. E existem também as salas do Bradesco, que você pode acessar. Quais são essas salas, Tales? Onde essas salas ficam? Existe sala, olha só, em Guarulhos, em Congonhas, lá no Santos Dumont, em Curitiba, em Brasília. Existem várias salas do Bradesco e em Belo Horizonte, tá? Então, alguns locais aqui do Brasil possuem salas do Bradesco. Se você tem o Elo Nankin, mas tem que ser emitido pelo Bradesco, você pode acessar estas salas de forma ilimitada. A sala Advantage, que fica lá em Congonhas, você também pode acessar de forma ilimitada. Só que o Elo Nankin, ele também tem uma parceira com o Laudiki, só que ela é um pouco diferente dessa parceria que o CCS Carbon tem. Como é que ela funciona? Sempre que você emite uma passagem e paga com o teu cartão Elo Nankin, você pode ligar na central de atendimento e solicitar o seu voucher para acessar a sala VIP. Você sempre precisa solicitar o voucher para você acessar a sala VIP. E sempre que você compra a passagem com o cartão, você vai ganhar dois vouchers. Um para você usar na ida e outro para você usar na volta. Isso aqui vale para a passagem que é comprada para você e também para outras pessoas. Vale lembrar o seguinte, só vale para voos internacionais. As salas VIP do Laudiki para o Elo Nankin são só para voos internacionais. Se você tiver cartões dependentes, os dependentes também têm acesso a essa sala VIP. Cada cartão tem esses mesmos acessos. Os acessos são ilimitados. Você pode acessar várias vezes, mas por viagem são só dois vouchers que você recebe. Se você viajar dez vezes no ano e ligar as dez vezes antes da sua viagem, você vai conseguir dois vouchers em cada uma dessas viagens. Ah, Thales, mas eu vou emitir a minha passagem com milhas. Eu não vou comprar minha passagem em dinheiro. Se você emitir a passagem com milhas, você pode ligar o Laelo e você tem que comprovar que a sua taxa de embarque foi paga com o teu cartão Elu Nankin. E aí, eles confirmando isso, eles vão te conceder esses dois vouchers. Beleza? Então, aqui falando de sala VIP, é um pouco mais complexo. No C6, é um pouco mais tranquilo, que são quatro acessos por ano. Quando a gente fala de anuidade, os dois cartões, eles têm o mesmo valor de anuidade, que é R$ 1.020. É uma anuidade bem salgada, é uma anuidade cara, tá? Que, na minha opinião, não vale a pena pagar. Mas existem algumas formas aqui para você se livrar dessa anuidade, para você conseguir isentar essa anuidade. Lá no cartão Elu Nankin, não existe uma política transparente para você isentar. Então, é preciso que você ligue no Bradesco e negocie com o atendente. Então, você vai coletar ali uma série de argumentos. Eu recomendo que você anote ali alguns argumentos e você vai passando com a tendente um a um para você tentar isentar. Não existe aqui um padrão, mas existe aí no mercado. Falam que se você tiver um gasto médio ali, entre R$ 8.000 e R$ 10.000, fica mais fácil para você conseguir pleitear uma isenção de anuidade do cartão Elu Nankin. Lembrando que aqui eu estou falando especificamente do Elu Nankin emitido pelo Bradesco. Lá no C6 Carbon, o C6 Carbon, ele tem uma política super transparente para você conseguir isentar a sua anuidade. Então, como é que ele funciona? Se você gastar R$ 4.000 por mês, você consegue 50% de desconto na sua anuidade. A anuidade era dividida em 12 vezes, então você tem que ter R$ 4.000 de gastos todos os meses para você isentar. Se em um mês você teve R$ 4.000, não vai descontar. No outro mês você fez R$ 3.000, aí vai descontar esse valor da anuidade. Agora, se você gastar R$ 8.000 por mês, você consegue a isenção total da anuidade naquele mês, naquela parcela da anuidade. Você também consegue a isenção total da sua anuidade do cartão C6 Carbon se você aplicar R$ 50.000 em CDB lá do banco C6. Mas se você tirar esses R$ 50.000 ou se você movimentar eles, diminuir eles para R$ 45.000, por exemplo, você vai perder esse benefício da isenção. O banco sempre fica fazendo esse controle para não ter nenhum tipo de problema. Mas vamos falar aqui dos benefícios da bandeira. Como é que funciona? Lá na Elo, por exemplo, a Elo tem um benefício que ela chama de flex. Então, o que acontece? A bandeira Elo oferece uma série de benefícios que você pode escolher. Então, ele deixa você ir montando os seus benefícios. Então, lá pelo cartão Bradesco, da bandeira Elo, cada cartão emitido por cada banco, você consegue selecionar uma série de benefícios ali, uma quantidade específica de benefícios. Para o cartão Bradesco, se eu não me engano, são cinco benefícios que você pode selecionar. Alguns deles, alguns dos principais benefícios são os seguintes. Autoemergência, chip de viagem internacional, benefício super legal aqui. Seguro viagem, seguro garantia estendida, seguro proteção de compras, assistência residencial, desconto em lojas, cinema, restaurante e assinatura, por exemplo, do Deezer, como se fosse um Spotify que você consegue ter um streaming de música super interessante. Então, benefícios principais aqui da bandeira Elo, utilizando o Elo Flex. Existe um hall de quase 30 benefícios para você escolher. Estes daqui são os principais. Quando a gente vai lá para o cartão C6, são os benefícios ali da bandeira. Então, a gente está falando aqui basicamente do serviço de concierge, seguro viagem, garantia estendida, proteção de compras, seguro para veículos alugados, proteção contra atraso de viagem, cobertura de cancelamento da sua viagem, proteção contra atraso ou perda de bagagem e você também, como eu já comentei, você tem acesso ilimitado à sala VIP que fica lá em Guarulhos, fora os outros acessos que o cartão lá do C6 também te concede. Então, essa aqui é a avaliação destes dois cartões de crédito. Os dois cartões são muito bons, na minha opinião. Todos eles têm os seus pontos fortes e também os seus pontos não tão fortes assim. Vale você conseguir avaliar e entender o que mais faz sentido para você. Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você pudesse escolher só um, qual dos dois você escolheria para você? O Elan Ankin emitido pelo Bradesco ou o cartão C6 Carbon emitido lá pelo Banco C6. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo e eu vejo você no próximo. Fui!